Pois é, eu acho que tem que ser o dia do selinho. E vocês, concordam com esse movimento aí da internet? Concordo, eu também acho. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu também acho, mas ó, não é por isso que eu vou sair dando selinho aos meus convidados, viu? Não vai esperar isso não, porque depois do programa, ó, não tem jeito, né, gente? Vem cá, Natália, por que é tão importante para um casal, não só dar o selinho, né, mas importante num relacionamento a gente beijar, continuar beijando na boca? Ah, com certeza. O beijo, ele é muito importante no relacionamento, por quê? Cria aquela conexão entre o casal, aquele amor, aquela ternura. Eu acho que quando o relacionamento perde essa conexão do beijo, do carinho, da aproximação, não é mais um relacionamento, porque casal que é casal tem que beijar na boca. Lógico que, conforme vai passando algum tempo de casamento, relacionamento, vai esfriando um pouquinho. Mas o beijo, ele traz aquela sensação de liberar hormônios da felicidade, aquela coisa gostosa de aproximação do casal, e uma coisa mais caliente, né? Tudo começa com um beijo, não é mesmo? A intimidade começa com um beijo, não é verdade? A intimidade tem que começar com um beijo, porque é estranho, né? Você vai namorar e nem dá um beijo na boca, então o beijo, ele é o primeiro passo para a conexão, para aquela coisa entre, né, o casal realmente sentir um outro, se conectar um com o outro. É muito importante o beijo. Bom, demais, né, gente? Mas antes, você sabia que existem vários tipos de beijo? Muitos. Muitos! E eles têm nome? Tem! Vamos colocar na tela aí o primeiro beijo. Esse aí é o beijo rodã. Ah, meu Deus, é o mais perfeito de todos. Nele existe pureza, ternura, sensualidade, proteção, e ambos os amantes, né, desejavam o beijo. Tá aí. Esse aí seria o mais apaixonado, então? Ah, é um beijo que se envolve, né, você vê pela escultura, né, é um beijo que a pessoa abraça, aquela coisa ternura, é um beijo mais, realmente, coração com coração, acho que é um beijo bem romântico isso daí. É, e ele levou esse nome aí por conta da escultura. Da estátua, né, de rodando isso. Agora tem também o beijo vampiro. Ai, meu Deus do céu, como será que é esse, hein? É aquela lá onde você sai com alguém e ela ou ele deixam as marquinhas investidas, né, aí no geral, né, dente na boca, dente no pescoço e tudo mais. Meu Deus do céu. Aquelas mordidinhas no cantinho da boca, aquele beijo que vai beijando, vai dando uma mordidinha junto, sabe? É um beijo mais agressivo. É um beijo, mas tem gente que gosta. Tem, gente que gosta. É diferenciado. Tem gente que gosta de ficar até que é uma toma no pescoço, né? Não é? Eu acho que está junto nesse beijo vampiro. É, esse beijo vampiro, é, no caso vampiro, deve dar as marcadinhas no pescoço, né? Meu Deus do céu. Com certeza. Vamos ver o outro. Cada uma que me inventa. Olha lá, beijo branca de neve, gente. Esse daí é um beijo doce, clássico, que pode e deve ser dado a qualquer momento. É um selinho. É quase um selinho. É um beijinho, né? É uma coisa assim, espera daquele príncipe encantado que talvez, né, nunca chegue. Não vai chegar. É um beijinho mais doce, é isso. Um selinho. Um selinho, um selinho. Tem mais, tem mais. Beijo francês. Ai, meu Deus do céu. É o tradicional e famoso beijo de língua. Ué, vocês sabiam disso? Que é uma beijo francês? A gente fala beijo de língua, beijo de língua, beijo francês. Esse eu acho que é o mais tradicional, que todo mundo beija, né? Ou que todo mundo quer, pelo menos, né? Sim, né? Bom beijo. Ai, mas também entra no perigo ali, né? Ah, é. Depois a gente tem que ver isso. Se é o beijo francês, traz o perigo. Se o selinho da Hebe não traz o perigo. Será que traz? O selinho é mais seco. É mais seco. Não tem tanto... Mas tem. Mas tem. E movimento, né? Beijo esquibó. Ah, não. Olha lá, gente. É o beijo no nariz, né? É o beijinho de esquimó, onde as pessoas esfregam o narizinho no outro simultaneamente. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Demonstra aí um grande carinho um pelo outro, né? Geralmente criança, né? É, esse beijo já é geral, né? Criança, olha que gracinha. Beijinho de esquimó. Beijinho de esquimó. Eu acho que é uma coisa mais geral esse beijo. Tô com medo, viu, desses beijos aí até o final. O que vai ter? Vamos ver. Beijo risonho. Ah, é aquele tipo de beijo que tem vários sorrisos no meio. Ah, tipo, vai beijando, vai dando uma risadinha. Vai beijando. Dá um beijinho, dá um sorrisinho, aquela coisa mais, né? Vai gelé, vai dar um sorrisinho, beija um pouquinho. Agora o lagartixa, vocês conhecem? Gente, esse daí melhor. Você conhece o beijo lagartixa? É esse aí, ó. A gente colocou um cachorro, que foi a imagem menos agressiva que a gente... Achou do beijo lagartixa. É onde o parceiro lambe o olho do outro parceiro. Pois é, parece estranho, mas há quem goste. Gosto não se discute, né? Há quem goste, pode. Olha, eu nunca ganhei um beijo desse daí, lagartixa, né? Né? Do cachorro, eu acho que sim. Eu acho que vai do cachorro. Mas há casais que é fetiche, né? Tem uma coisa diferente da outra, pode ser. Beijo dedão do pé. Não é? Não é? Ah, não. É um beijo diferenciado. Me conta aí, você que tá em casa, você acha, primeiro de tudo, você acha que tem que ser instituído o dia do selinho? Me manda aí. E segundo, qual é o beijo que você mais gosta? Você conhece outro tipo de beijo aí? Onde você beija o maridão? Cuidado, cuidado, meio dia 27, cuidado com o que você vai mandar pra cá. Mas aonde você beija o maridão aí? Como é que é? Porque eu acho esquisito o casal que tá muito tempo junto, começa a beijar na testa. Ah, já viram isso? É, 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 bem-savó, né? Então. Ai, por favor, né? Não. Aí chama de mãe ainda, mulher. Então, não. Vem cá, mãe. E beija na testa. É pra matar, não é? É pra matar. Esses casais, é, é complicado, o casal vai trabalhar, tchau, selinho, selinho, tudo bem, rola. Mas de vez em quando, né, gente? Vamos dar um beijo de língua, um beijo francês, um beijo magatista. Aquele surpreendente, se ninguém tá esperando, né? Vamos lá, vamos sair beijando todo mundo. Muito bem. Vocês lembram do primeiro beijo? Lembra, doutor? Quantos anos você tinha? 15, 15, 12. 12, olha isso. Lembra, doutor? Mas não foi bom também. 16, 16. Você lembra, doutor? Melhor nem falar a idade, porque eu perdi daqui. Nossa senhora. Mas lembro. Foi bem, ah, beijinho de criança, brincando de casinha. Ah, danada. Eu tinha o vizinho, a vizinha, nós brincavamos de casinha, e rolou assim o primeiro beijinho. De amigos. Amigo. Amigo. Isso. Tranquilo. É, mas o meu não foi legal, não foi bom, não. Que bom que depois melhorou. Não tem jeito, né? Ah, tem WhatsApp, é isso? Vamos pôr, vamos pôr no ar aí, da Janaína, Janaína de Araçatuba. Oi, Janaína. Ela mandou assim, oi, boa tarde, eu e meu namorado Vinícius. Beijinhos no ar. Aí, muito bem. Muito bom. E tem mais, a Franciele de Itanabi. Oi, meu nome é Franciele, e o meu beijo preferido é o beijo molhadinho. Ah, danada. Danada da Fran. Um beijo, Fran, obrigada, viu? E quando um quer beijar, o outro não quer beijar, que eu vi o povo ali no Fala Povo, o pessoal, ah, dá um beijinho, não, né? E aí, gente, vai beijar, beija com vontade, né? Melhor não beijar, se não for assim. Melhor não beijar. A gente vê, às vezes, alguns casais em alguma festa, em algum lugar, um tá todo empolgado querendo beijar e o outro fica assim. Mas eu acho que vai muito dar vergonha de se expor, de estar nos lugares, né? Vai beijar, gente, beija com vontade, né? E pra resgatar o beijo num casamento que já tá, assim, meio que frio, vai? Olha, é complicado. Eu trabalho com o processo de atendimento de mulheres. Tinha uma mulher que falou assim, olha, eu não beijo meu marido, eu preciso voltar a beijar meu marido. Eu falei, então, tudo é um treino, né? Aí ela mandava mensagem, ó, hoje eu vou tentar treinar, beijar o meu marido. Gente, porque é complicado. Quando no relacionamento perde, distancia isso, é muito difícil resgatar. Então, o importante é beijar todos os dias pra não perder isso daí. E não na testa, né? E não na testa, né, gente? Na testa é coisa de filho, vó. Porque depois que o casal perde essa coisa de beijar, beijar de língua, beijar na boca, na hora da sexualidade mesmo, ter o beijo, não existir mais, depois pra resgatar é muito difícil. Acaba ficando estranho pro casal voltar a beijar na boca. Que coisa, né? É complicado. É melhor não perder, né? Não perca o hábito. Não perca o hábito. Desde sempre. A Jennifer de Catanduva também mandou aqui pra gente, ó, o meu primeiro beijo foi na sorveteria. E foi muito bom. Geladinho, beijar de gelada. Muito legal, muito legal. Ó o WhatsApp, gente, vamos ver. Agora é da Fernanda, ela é de Aura e Flama. Oi, Fê. Meu primeiro beijo foi na rodoviária. A gente marcou de se conhecer lá. E aí, quando foi se despedir, ele olhou pra mim e disse, não vou ganhar nenhum beijinho. Ah, Fernanda, ela lembra de tudo. Muito bem. Gostoso lembrar, né, do primeiro beijo. Tem mais, tem mais. Ô, meu Deus do céu. Vamos ajudar o Irineu. Bota o Irineu na tela aí. O Irineu de Araçatuba, ele falou que não beija faz 10 anos. Vamos trazer, vamos mandar cartinhas para o Irineu. Mulheres solteiras que estejam afim de dar um beijinho na boca do Irineu. Se o Irineu quiser, porque ele é um homem difícil. Não é, Irineu? Aí pode ser. Muito bem. Agora, Yasmin de Araçatuba. Oi, Mira, boa tarde. É normal o casal sentir vontade de beijar, mas sentir vergonha na frente do público? Ah, eu acho que é, não é? Sim. Na frente dos pais. Ah, é normal. É até chato, às vezes, né? Às vezes a gente sai com o casal, assim, vai num barzinho e tal. A hora que você tem um casal na mesa que beija o rosto, a gente fica meio sem graça. Ah, mas isso tem que estar na primeira semana que você conhece. Não, mas tem casais que estão assim. Mas essa vergonha de beijar em público, eu acho que acontece muito. Eu acho que o respeito também, né? É, eu. Entre a família e todo mundo. Aí, tudo bem. Entre em público, um selinho, uma coisa a mais. Aí, eu acho que é mais o contato. Um abraço, um carinho. Deixa os beijos vampiros. Um beijo molhado, um beijo francês. Deixa o francês pra depois. Uma coisa a mais, é a dois mesmo. Muito bem. Importante também é você estar feliz com um companheiro do seu lado, não é? É o sonho de muitas pessoas. Vamos lá. É o sonho do Dailton também. Dailton quer arranjar uma companheira. Ele é de Junqueirópolis. Eu quero arrumar uma companheira. Eu tenho 64 anos e moro em Junqueirópolis. Música de romance no ar. Mande cartas para o Dailton. Dailton, tá dado recado, hein? Se você arrumar aí uma namorada, depois você manda uma foto aqui pra gente, que eu fui o cupido dessa história toda aí, tá bom? Nath, tem que beijar na boca. Vamos beijar na boca. Tem que ser feliz. Vamos ser felizes. Não é? Vamos, tá faltando beijo na boca nesse mundão, não é verdade? Nunca parar. Beijar na boca sempre. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo.